Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFPRP, só no continuo de nossos vídeos, aulas de dicas turais Quero comentar um assunto bem interessante com vocês, navegando pelo Youtube, vi um canal aí Comentando sobre o fato de muitos usuários estarem abandonando o Windows 10 e retornando para o Windows 7 O Windows 7 aparentemente apresentou um ganho de mercado Já se as pessoas um pouco mais extremistas, o pessoal está abandonando o Windows 10 e retornando para o Windows 7 Então assim, eu peço para vocês terem um pouco de cautela quando vocês veem esse tipo de notícia O vídeo que eu assisti, o canal em si aparentemente não apresentou a fonte Pode ser que ele tenha apresentado e passou por mim desapercebido Eu fui checar e na verdade é o seguinte O que acontece é que o Windows 7 que vinha em franca queda, mês a mês Nesse último mês ele apresentou um leve aumento de mercado Na verdade é assim, realmente algumas pessoas provavelmente voltaram para o Windows 7 Não se sabe especificamente se eram usuários do Windows 10 ou do Windows 1 Mas o ganho de mercado foi, sei lá, na minha opinião significante foi 0,29% Muito pouco O Windows 10 bastante criticado em alguns pontos com bastante razão Em outros na minha opinião nem tanto Continua com a maior parcela de mercado, 40% e aumentando Ele ganhou 0,9% de mercado Então assim, a gente vê alguns vídeos e O Windows 10 é problemático, o Windows 10 é pesado Eu vou voltar para o Windows 7, que é melhor Mas um ponto interessante que ninguém toca é o seguinte Em que condições você usa esse Windows 10? Você mantém atualizado? Você usa uma ISO original? Machada diretamente dos servidores da Microsoft? Essa ISO, esse seu Windows Ele é registrado de forma legal? Entendeu? Então assim, não tem como você botar a culpa no sistema operacional Se você, por exemplo, tem uma máquina um tanto quanto defasada Entendeu? Já que o Windows 10, pelo fato de ser o último sistema operacional da Microsoft É um sistema operacional que demora um pouco mais de hardware Entendeu? Você não pode colocar a culpa Se, por exemplo, você não tem esse Windows ativado Registrado, de forma lícita Entendeu? Se você usa uma ISO modificada capada Também pode ser um dos problemas Entendeu? Então assim, um pouco de cuidado quando vocês Vêem esse tipo de informação Que a gente vê nos comentários Que a gente descendo a linha no Windows 10 Criticando o sistema operacional É claro, eu não estou aqui para defender É claro que é um sistema operacional que tem Uma quantidade aí de bugs Acima do normal Tá? Mas assim Eu acho que é um ponto que tem que ter um pouco de ponderação Em qualquer tipo de declaração Entendeu? É o que eu falei Se você usa uma ISO modificada Essas ISOs folhadas gamer Super light Super black light Que inclusive esse mesmo canal Cansou de distribuir Se você usa método de registro Do Windows Não reconciso pela Microsoft Que esse canal também já ensinou você a fazer Entendeu? Se você desabilita o Windows Update E sei lá E modifica o Windows Da forma que você achar melhor Desculpa Você não pode colocar a culpa No sistema operacional Entendeu? É claro que o Windows 10 tem as suas falhas Mas Mas Muito desempenho do sistema operacional Depende Também de você Tá? É claro que é o seguinte Se você tem uma máquina um pouco defasada É lógico que você Vai testar o Windows 10 Provavelmente ele vai ficar pesado No seu computador E você vai retornar para o Windows 7 Mas Entendeu? Tirando esse argumento Qualquer Outra justificativa Você tem que ter um pouco De ponderação No que você vai falar Entendeu? É o que eu falei Se você Não segue nenhum desses requisitos Você não pode colocar Simplesmente A culpa No sistema operacional Não adianta Você colocar a culpa No Windows Se você não usa o Windows Da forma Mais correta possível Entendeu? Então só para esclarecer Porque eu já vi em outros canais Também que Essa declaração Gira um pouquinho De polêmica O pessoal aproveita Para descer No Windows 10 Não estou defendendo Para mim também O Windows 7 Continua sendo Um sistema operacional Na verdade O melhor sistema operacional Para mim Da Microsoft Para quem joga Não é uma boa ideia Você retornar para o Windows 7 Tá? Porque provavelmente O Windows 7 Já não tem mais A melhor otimização Para você É Ter o melhor desempenho Com esses jogos Então assim Consequentemente Uma hora ou outra Você vai ter que Migrar Ou para o Windows 1 Ou para o Windows 10 Tá? Dessa situação Não tem como você correr Ou você parte Para o Linux Mas eu só quero Te aclarar o seguinte Antes de descer A linha do sistema operacional Você tem que Pontuar Essas três situações De que forma Que você usa o sistema operacional De que forma Que ele foi registrado É uma ISO Baixada Diretamente da Microsoft Entendeu? Você usa um antivírus Legal Que sites Você frequenta Que download Que você faz Então assim Um pouco De ponderação De você Fazer qualquer tipo De crítica Isso não serve Só para o Windows 10 Tá? Como falei Não estou aqui Defendendo o sistema operacional Mas serve também Para qualquer outro Tipo de sistema Para a gente evitar Qualquer tipo De De pré-julgamento Tá bom? Então fica essa dica Aí galera Tá? Realmente a informação É verídica Mas não é Tão Tão absurda Como foi colocado O Windows 7 Tive um pequeno aumento Mas nada de absurdo O Windows 7 Continua a crescer Provavelmente vai crescer Ainda mais E vamos aguardar E ver o que o Microsoft Vai proporcionar Para a gente Tá? Em uma situação operacional Que infelizmente Não nasceu Da melhor maneira possível Ele já veio problemático Mas vamos esperar Que a Microsoft Trabalha na melhor maneira possível Para proporcionar Um melhor sistema operacional Para a gente Tá bom? Então isso aí galera Fica a dica Se você gostou Diz seu joinha Para fortalecer o vídeo Divulgar o canal Se você gostou Me inscreve E você Gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? Isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus Tchau